Fácil, extremamente fácil Na Fácil Pneus, grande promoção de pneu 185, aro 14 para carro e Kombi 4 lonas 320 e 6 lonas 350 Dividimos nos cartões, tem sempre uma Fácil Pneus perto de você Fone Zap 3012-2020 Fácil, extremamente fácil Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite pessoal Mas o Pneus sítio é para vender Mas o Pneus sítio, ele tem 100 de fundo por 50 de frente pessoal Ele tem 50 assim, 50 de agulha por 100 de comprimento Por 100 de comprimento assim É recibo pessoal, recibo a documentação do terreno É realizado em Teia Branca, Gravatar Município de Teia Branca, Gravatar E pertence a Gravatar É terra boa para você trabalhar Terra de barro Terra boa pessoal Montar terra para vocês aí E tem água ou nada pessoal Tem água ou nada Tem água ou nada Tem uma asinha para você dar uma reforma Tem uma cisterna para você dar uma reforma também Vai até lá na frente pessoal E pede a garraba O dedo aqui Terreno bom Para você trabalhar Fazer um Teia Branca, Gravatar pessoal É uma unidade de Teia Branca, Gravatar É o Oregio pessoal Oregio para a criança estudar É o Oregio Aqui é o arruado Aqui Aí pega uma arruada subindo Aí você vai vir assim Vai entrar e E vai vir para o terreno É o arruado aqui De Teia Branca, Gravatar, Pernambuco Ele está pedindo 42 mil pessoal Pedindo mas tem um preço de vender Agora está o tempo da cisterna Está tudo cisterna Vocês podem ver Está só a palha do mil O preço está bom pessoal O preço está bom É um pedaço de terra bom E tem um preço de vender ainda Ele está pedindo 42 mil Vocês podem ver aí É uma unidade de Teia Branca, Gravatar Deixa eu mostrar para vocês aí Quem estiver interessado Vai na descrição do vídeo O contato do menino está aí O proprietário Você negocia o Oregio É uma terra boa para você trabalhar Tem água andada E se você quiser também tentar Avar um poço aqui Avar um poço também Prefuma o poço Eu vou pegar todas as informações aí O Oregio Eu vou deixar aí para vocês Pessoal Se você estiver interessado Vocês entram em contato Com o Oregio Vou passar Se ele troca Se ele só vendo Se troca Arro na moto As informações E Eu puder pegar Pessoal Eu vou pegar Para passar para vocês Vou mostrar As vinhas para vocês também Só o terreno Isso faz parte do terreno Essa Essa coisa aqui Despega a garoba Para A Faz parte do terreno Eu vou mostrar para vocês aí Estou andando aí devagar Para vocês ver o terreno Direitinho Vou ter a bezer Todo o plano Pessoal Todo o plano Olha Veja aí Vai até aqui embaixo Olha Essa Aí Vai até ali Aí A manida A teia branca Aqui perto Essa gravata A perna boa E Mostrando para vocês Aqui Vocês ver Aqui Está certo Pessoal É o tempo da seca Vamos Tem essa asinha Para você reformar Olha Tem que dar reformada Na asa E tem uma cisterna Tem uma cisterna Para você Reformar também Pessoal É tudo para você fazer Só o terreno E está feito É 50 de fundo Pessoal 50 metros de fundo De fundo De frente Ele falou Por 100 Por 100 De comprimento 50 de agulha Por 100 De comprimento A asinha Essa Estou pegando Por trás da asa Para vocês verem Desde já Graçando Todos vocês Não acompanham Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Mostrar A asa Para vocês Mostrar Para o dentro Também Tem que reformar Todinha Para reformar Tem um Para Um para Sabendo Para reformar Asa Reformar Também Reformar Coisa Também Aí Tudo para reformar A cisterna É a cisterna Pessoal E A gás dela Aí o de cima Tudo para reformar Aí Você vai tentar Dar uma gorda Ajeitar A cisterna Está sem água A nação Da água E pessoal Isso aqui Não está ligado Não É só ligar A água E a nação Nesse lugar Você está vendo É só você ligar E aí E a asa Mostrar a asa Para vocês E reformar Todinha Aí A teia A madeira Tudo Tudo para você Reformar Pessoal É bom Mostrar direitinho A gente tiver interessado Para vir comprar Vai estar sabendo Tem energia Pessoal Tem energia Tem energia E reformar Todinha Vocês podem ver O piso Como é E está Antigamente Eu vou fazer Piso assim Pessoal Tijola Veja o piso Como era antigamente Aí bate Esse piso Por cima E não abate Não E faz muito tempo Que não mora Ninguém Deixa eu abrir E para Dar gravidade Para vocês Verem Direitinho Eu gosto De mostrar Tudo certinho Para a pessoa Onde vim Um pra Eu tento Deixar mais Informação Pessoal O máximo Eu posso Deixar Eu deixo Para vocês E ver Onde vim Não vai perder A viagem Outro quarto Tem outro quarto E tem A cozinha Toda para reformar Pessoal Vão aí Todinha para reformar Um pra O piso É uma área de chagra 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 É um cintinho para você criar um animal Criar uma jovem Criar a garinha Criar a polho Se você quiser criar Um cintinho bom aí Vou mostrar a frente da rua Para vocês Aqui Uma unidade Vou mostrar para vocês Aqui Pega aí pessoal Essa frente aqui Deixa eu mostrar Essa frente para vocês Pega daí Vindo assim Aí Deixa eu mostrar A frente para vocês Vai até Na frente Vou mostrar Até onde vai Aqui E para você Se agravatar Dá Para agravatar 19 19 AM Para agravatar Pessoal Por cento de agravatar 19 AM 19 quilômetros É Deixa eu mostrar Para vocês Aqui É bem organizada A vida pessoal Aqui tem igreja Tem tudo Aqui É mergadinho Tem Orgégio Deixa eu mostrar Para vocês Para onde vem O terreno Vem até Nessa estala Pessoal Vou botar o dedo Nessa estala Grossa Aqui Para Faz parte Do terreno Veja aí Se tiver interessado Pessoal Vocês Entrem Contato O proprietário É Pronto É Você troca Em arremoto Também Ou só vende Tu troca Em arremoto Também Ou só vende Troca Né Pronto pessoal Em arremoto Também Arremoto Se tiver E troca No terreno Também Está tudo Feitinho Terreno Falta Só Você dá Uma reforma Na água E Vou plantar Não tem Paga de água Tu paga Onde tem água Por meio Nessa Nessa 20 reais 20 reais Pessoal É uma taxa E a água É da humanidade É uma água Da humanidade Eles pagam 20 reais O vizinho Paga 20 reais É uma taxa E paga A água É da humanidade É Não é água Dá uma pedra É água De poço Da humanidade Todas as Asas Tem Andada Todas as Asas Andada É Desde já Pessoal Eu vou agradecer A todos vocês Aí E uma Acompanha Deixar um forte Abraço Aí Pra vocês Aí Se você Estiver Interessado Entre aí Na descrição Do vídeo E o proprietário Aí Satanás Agradecer Vai Pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser